Oi pessoal, eu sou Marcel Gomes e este é o programa Já Passou da Hora, uma produção da Repórter Brasil com apoio da Oxfam Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre sustentabilidade. Já passou da hora, gente, do nosso país resolver seus problemas relacionados à desigualdade, à exploração do trabalhador, ao desmatamento e às mudanças climáticas. Chega de andar pra trás! No programa de hoje, nós vamos entrevistar a gerente da Bonsucro no Brasil. A Bonsucro é uma plataforma que discute o tema da cana-de-açúcar, inclusive apresenta, propõe uma certificação que é bastante usada pelas usinas de açúcar, álcool aqui no Brasil. Já passou da hora! Lívia, obrigado por ter aceito o nosso convite para a entrevista. Obrigada a vocês, Marcel. Obrigada pelo convite. Lívia, primeiro assim, o setor sucro energético é um setor muito importante para o país, né? O Brasil, ele produz etanol, produz açúcar, exporta muito açúcar. Além disso, tem uma parte nova sendo desenvolvida no setor, por exemplo, em relação a plásticos, né? A própria geração de energia elétrica. Então, antes de entrarmos em detalhes no que faz a Bonsucro, eu queria que você comentasse um pouco sobre a relevância do setor sucro energético para o país. Tá ótimo. Acho que como você muito bem introduziu, né, Marcel, o Brasil hoje, ele é o maior produtor mundial, né, de cana-de-açúcar. E aí, quando se fala de açúcar e etanol, a gente gira ali em torno do primeiro e do segundo lugar, depende do ano. Quando a gente olha para a cana-de-açúcar e os números, né, acho que ela representa aqui no Brasil, são números muito expressivos. Então, a gente está falando aí de cerca de 1,1,2% do nosso território, que já é continental, tem cana-de-açúcar, né, tem cana ali presente. Hoje, essa produção está principalmente concentrada ali na região nordeste, na região centro-sul, né? Mas a gente está falando também, por exemplo, de por volta de 70 mil produtores de cana e que 30% das cidades no Brasil hoje tem atividade econômica, super energética ali presente. Então, acho que é um setor que, de fato, tem um papel econômico muito importante, gerador de receita, né, também recolhe impostos. É um papel social, acho que muito relevante também, por ser gerador, grande gerador de empregos e desenvolvedor ali de algumas regiões específicas. E também um papel, acho que ambiental, né, de preservação dos remanescentes que a gente tem de alguns ecossistemas, o setor também é bem ativo nisso, né? Então, acho que, de forma geral, são esses três grandes papéis que eu enxergo para o setor e acho que trazer esses números bem expressivos que a gente tem, né? É, mas apesar desse desempenho, né, realmente é um setor economicamente muito importante, né, gerador de renda no Brasil, a própria Repórter Brasil tem mostrado que há problemas, né? Então, há problemas relacionados ao trabalho, há problemas relacionados à questão ambiental, né, a chamada mudança de uso da terra. A questão das queimadas, né, tem sido razoavelmente equacionada nos últimos anos, né, então é um fator positivo de mudança. Mas dentro desse pacote de problemas, existem soluções sendo encaminhadas e aí certificação é uma delas, né? Ou outros instrumentos que a plataforma Bronsucro propõe que também são soluções para esse setor. Então, eu queria que você comentasse, falasse um pouco sobre isso, né, como a certificação ajuda e também como a plataforma, né, se propõe a resolver esses problemas. Legal. Acho que antes de entrar, né, no mérito da certificação, acho que é o que você falou, não dá para negar o histórico, né, desse setor, principalmente aqui no Brasil, que começou lá na época das capitanias hereditárias, que os primeiros engenhos de açúcar foram fundados. A gente sabe as bases trabalhistas em que esse setor, infelizmente, foi criado, né, mas acho que é muito evidente que ao longo dos anos o setor em si buscou a melhoria, buscou profissionalização, buscou melhores práticas, tecnologia, também se diferenciar e deixar, acho que essa imagem do passado para trás, né. E acho que antes também de entrar na certificação, acho que no Brasil aqui a gente tem um papel muito forte da legislação, que também se fortaleceu muito do ponto de vista ambiental, trabalhista. Então, acho que por fruto, né, acho que de um movimento do setor, mas também nosso como país de evolução legal e, enfim, essa realidade do setor mudou, né. E acho que, casando essa conversa com a certificação, né, qual é a proposta de uma certificação, e aí não só a Bom Sucro, mas acho que qualquer tipo de certificação que trata aí de algum aspecto da sustentabilidade. Acho que, primeiro de tudo, uma certificação, ela vai trazer uma melhoria de desempenho, né, então ela vai te trazer uma referência metodológica com critérios, com práticas, com indicadores, que você pode cumprir, né, boa parte delas são voluntárias, né, e que visam melhorar o teu desempenho, acho que começa por aí, né. E são metodologias que não foram criadas aleatoriamente, elas tiveram todo um processo de consulta, de colocar pessoas juntas para pensar o que seria um denominador interessante. Então, acho que essa melhoria de desempenho, por conta de ser uma referência, né, metodológica, é, acho que, o primeiro ponto em que a certificação ajuda, né. Acho que o segundo ponto tem muito a ver com o mercado, né. Então, hoje, uma certificação, ela é uma prova que você entrega, que você mostra, né, pro mercado, já que, hoje em dia, não basta só você falar o que faz e mostrar, né. E acho que essa é a tendência que a gente vê cada vez mais, né, então, uma certificação, ela torna alguém, uma organização elegível a acessar mercados mais exigentes, por exemplo, a atender seus requisitos de clientes, então, é algo que você vai mostrar para o mercado, que você tem aquele desempenho, aquela característica, né, diferenciada. E acho que um terceiro e não menos importante aspecto que a certificação ajuda, seria que ela é uma ferramenta de gestão de risco. Então, no final, se resume a isso, ela vai te trazer elementos para o negócio e ajudar a endereçar, eliminar ou mitigar, enfim, diversos tipos de risco que existem. Então, riscos de não conformidade legal, risco de imagem, reputação e um risco socioambiental também. Então, acho que são, principalmente esses três elementos aí que eu vejo, a certificação ajudando esse movimento, né, melhoria de desempenho, ser uma prova para o mercado e também ser uma ferramenta necessária de risco. Olívia, e com relação ao volume de toneladas certificadas ou usinas que possuem o selo, né, como é isso no Brasil? Muitas empresas já estão certificadas, né, e qual é a previsão? É um mercado em expansão? A ideia é atingir cada vez mais usinas? Ou é um setor que fica mais restrito a um nicho mesmo? Falando de números globais, hoje a Bonsupro tem 134 usinas certificadas, sendo que 72 ficam aqui no Brasil. E quando a gente olha aqui para os números do Brasil também em relação ao mundo, o Brasil vai ser sempre, pelo menos uns 80% de tudo que é certificado Bonsupro hoje em dia, dependendo se a gente estiver falando de cana, de açúcar ou de etanol. Pelo menos o Brasil ali vai representar por volta de 80%. E a gente, esses números eles vêm crescendo, então acho que na tua segunda pergunta, se algo que vai parar, vai estagnar, a ideia é crescer, eu acho que vem se mostrando algo ascendente, né, uma curva ascendente ali de crescimento. No Brasil a gente está falando aí de por volta de 350 a 400 usinas, algumas hibernadas, enfim, mas que existem, que podem, né, ser elegíveis a essa certificação. Então acho que é um mercado sim que para o setor super energético ele tende ao crescimento, né. E aqui no Brasil a gente está, além das usinas, né, das 72, a gente tem duas associações de produtores de cana independentes, né, das usinas, que são também certificados. Então, além de ser um movimento para abraçar o processamento da cana, né, a área industrial, a gente também está falando de um movimento da parte de produção, né, da produção agrícola de cana de açúcar. Ok. Existe uma questão que nós levantamos com regularidade na Repórter Brasil, que são grandes empresas, né, a gente tem no setor do agronegócio existem muitas grandes empresas, em que elas criam, elas segmentam entre uma área, uma área da empresa que é certificada e que consegue acessar mercados mais exigentes, cujos trabalhadores nesse setor também são melhor atendidos, porque tem essa inspeção externa, né, e uma área da empresa que não segue os mesmos critérios, né. Eu, pelo que eu conheço da Bonsucro, há também esse ponto relacionado à plataforma, ou seja, vocês certificam grandes empresas, mas só parte das usinas é que tem o selo, né, outra parte da empresa não tem. Eu vejo isso como um problema, como é que vocês enxergam e respondem a essa crítica? É, hoje na Bonsucro, né, como que funciona? Uma usina, ela é a dona do certificado, em geral, né, quando não é um produtor independente, e a área industrial, ela é sempre 100% certificável, né, não existe certificar metade da usina e da indústria e a outra metade fica sem. Então, para a área industrial, a certificação cobre 100%, no entanto, para a área agrícola é exatamente o que você falou, então existe a opção de selecionar esse escopo, né, a sua área de certificação para entrar, e isso, sim, ao longo dos anos trouxe algumas críticas, trouxe alguns problemas de se escolher, né, áreas que são mais elegíveis, têm características melhores do que outras, mas na Bonsucro, hoje, né, a gente enxerga que temos uma tarefa de casa, temos algo para melhorar no padrão, e exatamente em relação a isso, inclusive o padrão está passando por revisão no momento, e esse é um dos pontos-chave, né, dessa revisão, a gente estabelecer alguns critérios mínimos para serem levados para 100% da área de fornecimento de cana, né, seja cana de áreas próprias, arrendadas ou terceiros, a ideia é que o próximo passo seria ter esse denominador mínimo, né, esse conjunto mínimo de critérios que vão ter que ser levados para toda essa área de produção. Isso, com certeza, é desafiador, acho que do ponto de vista de quem implementa, porque nem sempre as usinas, elas têm gestão, né, de tudo isso que acontece na cadeia de fornecimento, a gente sabe que existem desafios, e a discussão agora justamente é isso, né, criar esses requisitos mínimos para garantir, acho que, confiabilidade, garantir um risco muito menor, sem onerar e sem ser algo, né, inatingível, então acho que tem esse balizamento aí, muito importante para fazer, mas a gente sabe que é uma escadinha, então também não dá para chegar e propor uma mudança muito radical, o setor, ele está buscando, né, melhorar, mas a gente sabe que são passos, né, são, é uma jornada, e acho que é importante ter consciência disso, e ser muito razoável na hora de propor esses critérios, né, então acho que é muito por essa linha, né, sabe, o modelo hoje, ele tem essa limitação, mas o próximo passo acho que é de fato criar essa metodologia comum, né, esses requisitos comuns, para a gente seguir avançando. Legal. Olivia, uma das dificuldades das certificações em geral, não só da Bonsuco, é engajar o setor social, né, as ONGs, os movimentos sociais, o movimento sindical. Há muita desconfiança, né, desse grupo em relação aos propósitos das certificações, eu vejo um problema mais grave agora, particularmente em relação aos sindicatos, porque depois da reforma trabalhista, eles perderam muitos recursos aqui no Brasil, né, as estruturas estão menores, então eles têm menos condições, em termos de recursos financeiros e humanos, para acompanhar processos complexos, como são as certificações, né, então isso é um tema que me traz apreensão, né, porque eu acredito que eles deveriam conhecer melhor o instrumento, participar mais, brigar mais por eles, né, por ele, no entanto, está cada vez mais difícil para os sindicatos participarem, né. Como é que vocês veem aí na Bonsuco esse tema? Que participação, né, como que esses grupos podem se engajar mais na plataforma? Legal. Bom, acho que a forma mais fácil é interagir comigo, então eu, como representante aqui do Brasil, a minha função é interagir com a comunidade brasileira que tem qualquer interesse nesse setor e explorar essas oportunidades conjuntas, acho que esse é um caminho. Um segundo caminho, acho que principalmente para os sindicatos, para as ONGs que têm atuação no setor aqui no Brasil, e aí falando da Bonsuco, tá, que acho que é as ferramentas que eu consigo trazer, toda organização que entra na Bonsuco passa por um processo de consulta, que a gente chama de consulta pública, elas ficam publicadas lá no nosso site e todo mundo, qualquer pessoa é convidada a entrar, ver essas organizações e se tiver algum comentário, quiser fazer alguma pontuação para a Bonsuco sobre essas empresas, existe um canal aberto lá no nosso site. Então, a gente encoraja fortemente que principalmente os atores aí da Sociedade Sfio usem essa oportunidade para de fato munir a Bonsuco aí de informações que possam ser de interesse, porque a gente faz o nosso processo interno de due diligence, né, de avaliação de isso sobre todas essas empresas que pedem para se filiar a Bonsuco. Então, acho que esse é um caminho, é algo que pode ser feito, está aberto, está aí. Acho que um segundo caminho é usar o que a Bonsuco chama de canal de reclamação e de denúncias. Então, até recentemente, esse ano a gente reformulou esse sistema de gestão de reclamação, de denúncias, a gente reformulou todos os caminhos possíveis para se reclamar contra a Bonsuco, contra os membros da Bonsuco, contra as certificadoras, contra os auditores. Enfim, existe um mapa ali de opções para qualquer organização ou pessoa que queira reclamar, ela tem a opção de fazer isso e a Bonsuco dá todos os meios ali no nosso site também. E acho que um terceiro e mais proativo, uma terceira avenida mais construtiva, vamos dizer assim, é por meio de um projeto que a gente tem chamado Vozes dos Trabalhadores e que ele tem o grande objetivo de disseminar a acessibilidade a esse canal de reclamação. Então, a gente conseguir chegar a mais atores dentro do setor superenergético que tem relação com os trabalhadores, enfim, com as normas trabalhistas, enfim, e ajudar a levar esse canal para mais gente, né? E a gente conseguir captar mais reclamações, enfim, problemas que possam existir. Então, acho que são as três principais formas aí que eu vejo de interação nossa da Bonsuco com as ONGs, com os sindicatos também. E, claro, se tiver interesse, a Bonsuco é aberta para qualquer tipo de organização interessada no setor se filiar, fazer parte aí de forma ativa da plataforma Bonsuco, podendo votar internamente nos nossos órgãos de governança, ter uma voz ativa e ajudar, de fato, a construir esses assuntos dentro do setor superenergético. Então, acho que canais não faltam, né? A gente só precisa, e é a nossa parte também, de levar isso de uma forma mais forte, né? Para todo mundo saber. Mas tem vários canais aí que são abertos para a gente construir juntos e discutir e avançar. Para a gente fechar, você conseguiria me dar um exemplo de que alguns desses canais foram capazes de resolver um determinado conflito em alguma região do Brasil ou do mundo? Consigo. Não posso citar nomes, mas recentemente a gente teve um caso de um incidente com uma empresa que é membro da Bonsucro. A gente ficou sabendo pelas notícias, né? E a gente teve a participação muito forte de uma ONG que não é membro da Bonsucro, mas que fez todo um trabalho de nos ajudar a enxergar o que precisava ser feito com relação a essa empresa, apurar os dados e fatos, né? Então, a gente teve essa participação de uma ONG que não tem nada a ver formalmente, né? Com a Bonsucro, mas que nos ajudou e que intermediou várias conversas para a gente conseguir entender melhor esse incidente. Foi um incidente de curio social com essa empresa membro da Bonsucro e que essa participação da ONG foi essencial para a gente conseguir caminhar, avançar e traçar um plano aí de mitigação dos desdobramentos que a gente teve. Legal, Lívia. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigada a vocês pelo convite. Já passou da hora!